Hey girls, eu hoje trouxe a minha amiga Diana aqui ao canal para criar este look super glamouroso inspirado na Selena Gomez, eu espero muito que vocês gostem e vamos então começar. Comecei por aplicar creme hidratante, no caso utilizei este aqui da Simple. Apesar de ter começado a fazer a maquilhagem pelos olhos, eu gosto sempre de colocar o creme hidratante de rosto primeiro para a pele ir absorvendo enquanto fazemos a maquilhagem dos olhos. Depois apliquei primer de olhos e utilizei o I Love Stage da Essence, que vocês sabem que eu amo. Comecei por utilizar a paleta Sweet Peach da Too Faced e como cor de transição utilizei a cor Puré, ou Puré, que é assim um castanho cappuccino. Depois para aprofundar o côncavo utilizei a sombra Summer Yum, que é um tom assim mais quente e portanto eu concentrei esta sombra sobretudo no V externo do olho. E depois eu utilizei uma sombra preta com alguns brilhos, é a sombra Talk Barbie To Me da paleta Sweet Peach da Too Faced. E o que eu fiz foi utilizar um pincel bem denso para colocar a sombra precisamente no sítio onde eu queria que ela ficasse posicionada. E portanto eu criei este V com o preto na parte externa do olho, portanto do côncavo até a pápera móvel, mas na parte externa do olho. E depois eu utilizei novamente a cor Summer Yum para esfumar o preto. Desta forma a sombra preta ela fica bem pigmentada e fica precisamente no sítio que nós queremos. E era este tipo de smokey eye que eu queria fazer, não queria fazer um smokey eye tão estruturado como eu costumo fazer aqui no canal normalmente. Queria fazer algo um pouco mais estruturado e com a sombra num local preciso para também dar aquele efeito de olhos maiores. Esta sombra tem imensa queda, portanto eu tive que utilizar uma toalhita de bebê para retirar a queda da sombra preta. E depois para a pápera móvel eu utilizei a paleta do 20º aniversário da Too Faced. E eu misturei duas sombras, uma azul escura e uma roxa. Utilizei as cores Shady Beach e Chill Out. E apliquei esta sombra com batidinhas na pápera móvel, sem invadir muita sombra preta. E apliquei esta sombra preta. Depois, para misturar o tom da pálpebra móvel com o preto, eu voltei a utilizar o preto. E depois utilizei a poleta Strobe Genius e utilizei um iluminador assim mais roxinho para iluminar o cantinho interno, que eu acho que ficou giro a combinar com os tons da pálpebra móvel. E depois utilizei um tom mais champanhe para iluminar por baixo da sobrancelha. Achei que o roxo ia ficar demasiado e, portanto, optei pelo champanhe. Depois fiz um risco junto às pestanas superiores e esfumei esse mesmo risco. Utilizei um lápis da Maybelline, que é o Master Smokey, que ele é mesmo próprio para esfumar e, portanto, de um lado tem um lápis e do outro lado tem uma esponjinha já própria para esfumar o lápis. E depois apliquei máscara de pestanas. No caso, utilizei a Maxi Mood da Kiko. Apliquei também umas pestanas postiças porque, vocês já sabem, looks de celebridades têm que ter sempre pestanas postiças, mesmo que pareça que a maquilhagem é super natural e que não tem pestanas postiças. Muito provavelmente tem e, portanto, eu também coloquei nesta maquilhagem. Depois, para as sobrancelhas, utilizei o Catrice Eyebrow Set e utilizei o tom mais escuro. Segui a linha natural das sobrancelhas da Diana, simplesmente dei mais densidade e preenchi algumas falhas. Apliquei também um pouco mais escuro. Para fixar as sobrancelhas, utilizei o Make Me Rather Essence e depois coloquei um pouco de lápis preto de olhos. Passando para a pele, comecei por aplicar um primer da Bella. E, com base, utilizei a Maybelline Fit Me no número 115. Eu utilizei o corretor Stay All Day Essence, que basicamente não corrigiu assim grandes olheiras, mas foi mais mesmo para iluminar o roxo do que, provavelmente, para corrigir olheiras. E depois, utilizei um stick de contorno da coleção Nudes da Primark para fazer o contorno. No caso aqui, eu tentei realçar a estrutura óssea da Diana, portanto, colocar em evidência o osso das bochechas e também fiz aqui um pequeno contorno do nariz. Para matificar o corretor de olheiras, utilizei o Kiko Color Correction Fixing Powder. E, para matificar o resto do rosto, utilizei o Stay Matte da Rimmel London. Depois, para terminar os olhos, eu utilizei as sombras que eu tinha utilizado anteriormente matte no côncavo para criar aqui um pequeno esfumado junto à linha inferior das pestanas. Apliquei também máscara de pestanas nas pestanas inferiores e depois, como blush, utilizei o Le Blush no número 45 da L'Oreal. Como iluminador, utilizei o tom Champagne da paleta Strobe Genius da NYX e eu coloquei o iluminador nos pontos altos do rosto. Aqui, eu não dei conta que a câmera não estava a gravar, mas basicamente o que eu fiz para os lábios foi utilizar um Lip Liner Nude e, posteriormente, como batom, utilizei o Batom Chauffeur da Makeup Revolution, que é, assim, um nudezinho ligeiramente rosado. E, portanto, este é o look final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá embaixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. E eu agora vou-vos deixar aqui alguns bloopers. E a ideia é fazermos uma coisa parecida, que é, tipo, preto, se comentário preto, mas depois com reflexos blues, através do azul e do rosto. Claro que fica lindo. Acabei fixa, acabei fixa. E a primeira vez que eu sou a ser youtuber, mas tens de ginasta, tens de ser produtora, tens de ser preta a construir coisas. Pô, isto é. E, claro, tens de saber, tens de saber de entre as casas. E os pais não sabem, é de captar isto tudo. Não vai acontecer, não. Foi bem agressiva, mas era como... Eu estava aqui no meu maior desenho, de repente, pum, mas... Calma. Agora vamos começar, tipo, aqui a chorar. E acho-me... Esta garota é uma criança de toda. Panda. Entramos dentro de uma bolha. É, neste momento estamos ali no Caribe. Hoje em dia se me parece que não está a fazer massagens, portanto, eu não fico mais no mundo. O que é que está acontecendo? Calma, nós vamos voltar para o presente neste momento. Tchau, Caribe. Amar, se mexe não, como é que você کہou? A quem foi,uche eu! Amar. E aí, você me... A quem seria isso mesmo em dias de foto o mesmo aqui, vidiôgenica? Vediôgenica? Vediôgenica. Nenhuta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho